A partir de hoje, a prova de vida dos aposentados do INSS poderá também ser feita em casa. Idosos acima de 80 anos e beneficiários com dificuldade de locomoção poderão solicitar o comparecimento de um agente na própria residência. Este mês, o SBT Brasil mostrou o caso deste aposentado do interior do Pará que teve que ser levado em uma maca até o banco para provar que está vivo. O atendimento deverá ser agendado no site do INSS ou pelo telefone 135. O representante legal deverá apresentar o atestado médico. O aposentado com mais de 60 anos também poderá fazer a prova de vida nas agências do INSS. Antes, o atendimento somente era feito no banco. Sem a comprovação, o pagamento do benefício será bloqueado.